Recentemente eu assisti o anime de God Eater, e é um anime rápido de se assistir, são apenas 13 episódios E quando acabou essa primeira temporada, eu fiquei num anseio demais, eu, cara, eu preciso assistir mais Eu quero uma segunda temporada, eu quero saber o que vai acontecer E quando eu descobri que não ia ter uma segunda temporada tão cedo, cara, como eu fiquei triste Mas aí eu conheci o jogo God Eater 2 Rage Burst O link está na descrição, é o primeiro link que você acessa pra você conhecer E eu vou falar pra vocês um pouco da minha experiência com esse jogo Eu peguei ele há alguns dias, tô jogando freneticamente, eu viciei nesse jogo Ele se passa 3 anos após os eventos que aconteceram lá no primeiro jogo Nesse jogo aconteceu uma chuva vermelha, misteriosa, que está trazendo uma doença chamada Praga Negra E essa doença, ela não tem cura E por não ter cura, quando a pessoa é infectada, a taxa de mortalidade é de 100% Tendo isso em vista, a organização Fenrir mandou uma das suas unidades especiais A unidade Blood, para investigar o que é essa chuva misteriosa E nós somos membros dessa unidade Blood O jogo conta com 3 cenários principais Este primeiro aqui é o Free Art Lobby Onde você escolhe as missões, personaliza aqui os seus equipamentos Compra também algumas outras coisas pra você levar Descendo aqui temos o jardim Às vezes você precisa vir aqui pra conversar com alguém De vez em quando fica alguém te esperando aqui pra você fazer alguma coisa em específica Talvez recrutar um novo personagem pra sua equipe E o Upper Level, neste Upper Level você tem aqui o laboratório da Doutora Rachel Que também você precisa vir aqui de vez em quando E a sala do diretor Nessa sala normalmente quando você vem é pra pegar alguma missão especial No Free Art Lobby, como eu disse aqui Você entra aqui, tem todos os itens que você pode comprar Como um jogador aqui eu recomendo que você compre essa Rare Store Pill Me desculpe o inglês aqui E também comprem aqui pra baixo, descendo essa Health Booster Essas aqui são as que vão fazer muita falta na hora que você estiver lutando Aqui no terminal é onde você personaliza o seu carinha Você tem aqui na hora que você começa o jogo Você pode escolher as características dele Mas quando você já tá em jogo Você pode personalizar ele também Na aparência você pode deixar do jeito que você quiser Quando você começa o jogo você pode mudar de tudo Até a voz Já no meio do jogo você não pode mais mudar a voz Entretanto você pode mudar o estilo dele E uma coisa interessante que tem aqui que eu reparei nesse jogo Olha só, aqui você tem alguns personagens que são marcantes De outros animes Essa cabeça de sapo O Nagisa E cara, vou chegar com o Koro Eu deixo o meu personagem assim porque sim As roupas também variam Aqui embaixo tem Aqui A roupa do Miquel Tem todas as roupas aqui Essa roupa do querido Do Nagisa Aí eu deixo com essa roupa que eu acho que fica mais bonitinho Na parte aqui em cima Isso é uma coisa muito legal Na hora que eu colocar Eu vou jogar daqui a pouco Vocês vão ver Esses aqui são os famosos Poderes de sangue Você seleciona aqui Você vai ver Tem o tipo de ataque que você quer Varia de acordo com a sua estratégia Cada ataque ele aumenta Na hora que você tiver Esse aqui Aumenta a Cara, é que assim Você tem que entender O que você quer Eu deixei essa Arc Caliber Porque foi aqui E se encaixou mais com o que eu estava procurando Aqui você pode escolher também Quais são as lâminas que você vai querer Na sua God Arc Eu deixei essa porque foi aqui Mas atendeu a minha necessidade de estratégia Porém você pode também entrar aqui na personalização Da sua arma E aqui você encontra Para evoluir os equipamentos Temos também a instalação de skill E nisso aqui é uma coisa interessante Porque quando você luta com os Aragames Você ganha as skills E essas skills você pode colocar nas armas Ou mesclar elas Para se tornarem skills mais fortes Para mesclar você vem aqui no skill Rebuilding E você seleciona Essas aqui Vamos supor Eu quero essas três Você executa E pronto Você cria uma skill nova E você coloca lá Aonde você quiser Depois quando você for equipar Além desses três cenários principais Quando você entrar aqui com a Fran Você vai escolher as missões Aqui você tem as missões standard Que são as missões onde você começa Tem uma parte de treinamento Tem tudo As missões aqui Dificuldade 2 Bullet Hell Vamos ver se tem alguma no hard Eu gosto de jogar no hard No hard eu já fiz todas É não tem muito De vez em quando aparecem Essas missões extras especiais Essas aqui são as mais legais Sinceramente cara Quando você for jogar Você vai ver E vamos aqui Só eu e a Ciel Para esta missão Uma coisa interessante de se falar É que a jogabilidade Deste God Eater Me lembrou bastante A jogabilidade de One Piece Pirate Warriors 3 É a jogabilidade que você tem ali Um monte de inimigo para enfrentar Vocês estão vendo ali os Aragames Você tem um monte de Aragames Para enfrentar E quando você começa a lutar Você desce a porrada em geral Isso é muito legal Você aqui Eu ainda não comecei O tempo já está contando Só vai começar quando eu pular E na hora que eu pular Puf Pronto Aí já começa a luta Você consegue alternar Aqui está vendo Agora eu estou no modo Arma Agora Entrei para o modo Tem a predação também Que é muito legal Você Aqui no controle do Xbox É o Y Você segura aqui Ele ativa a predação Porém Tem outro controle Que é quando você Esse mesmo botão Que você alterna Se você segura ele E aperta aqui Ele dá um golpe especial Com predação Isso é muito Muito bacana Eu escolhi essa God Arc Porque Está vendo Quando você está aqui E você aperta o botão Ela armazena Então você consegue Ter tiro por mais tempo Isso é muito bom Quando você tem que enfrentar Sei lá Por exemplo Um Vagra Cara Você vai enfrentar Eita o tamanho do bichão Quando você vai enfrentar Esses aqui É bom você ter Uma arma bem carregada Se não Se não Já era Você está ferrado Vocês estão vendo Essas manchas vermelhas Que saem Quando eu atiro nele Essas manchas vermelhas São provenientes Daquele poder do sangue Quando você equipa Ele com o poder do sangue Além de ficar mais forte Saem esses efeitos vermelhos Que fica muito bacana Quando você está Sem o poder de sangue Você precisa ficar bem próximo Do Aragami Para você acertá-los Com o poder de sangue Você vê que ele Manda aqui meio que um corte Então mesmo que A uma certa distância Você ainda consegue Atingir o Aragami E tirar um pouco O poder dele Então vou travar nele aqui Quando você apertar o LB No controle do Xbox Tem para Playstation 4 E para PS Vita Tem uma funcionalidade Funcionalidade Está difícil de falar aqui Porque eu estou concentrado Derrotando Enfim Mas ela tem a função De cross save E cross play Que é para você jogar Em qualquer lugar Esse jogo Ele tem mais de 100 horas De gameplay É muito divertido Você consegue chegar Aquele dia estressante Você chegou estressado Mano Jogue isso aqui Jogue isso aqui Que você vai ver Vai valer muito Olha lá Ele está correndo atrás de comida Vai valer muito a pena Você jogar isso aqui Cara É muito divertido Não Não corre comida não Volta aqui Você jogando isso aqui Você basicamente Se sente No local do personagem Tem a função online E você consegue jogar Com seus amigos Aqui você vê Que são Eu e mais 3 personagens De computador Como equipe Mas na função online Esses 3 personagens Podem ser 3 amigos seus Isso vai fazer com que A jogabilidade fique Muito mais legal Então você vai se divertir Pra caramba jogando E eu estou aqui De noite jogando Cara Simplesmente viciei Nesse jogo É muito bom Os cenários de batalha Este aqui é 1-2 Mas quando você vai escolher Qual a missão Que você vai pegar Ele mostra Qual é o cenário De batalha Que você vai usar E uma coisa Que eu quero falar Para vocês Quando você for jogar Preste bem atenção Em tudo Mantenha sempre A sua bolsa cheia Como eu disse Você viu lá Ele vai tirando a vida Vai fazer muita falta Se você não tiver Os itens Para recuperar A sua vida Ou recuperar A sua energia Ou encher A sua arma Para você poder atirar No Aragami Sempre mantenha A bolsa cheia Escolha bem A sua God Arc De acordo Com a sua estratégia Cada pessoa Tem um tipo De estratégia Tem gente Que defende mais Tem gente Que ataca mais Eu sou do tipo De pessoa Que ataca mais Então eu prefiro As God Arts Que são mais ágeis Aquela que eu consigo Pegar Mesmo que ela tenha O poder de ataque Um pouco menor Que as outras Ela ainda consegue Atacar mais Então se você for Levar na parte Do equilíbrio Compensa mais Essa que tem Um poder menor E ataca mais Do que a que tem Um poder maior E ataca um pouco menos Então você tem que ver Qual é o seu tipo De estratégia Outra coisa Que é importante lembrar É que esse jogo Até o presente momento Não tem legenda Para português Ainda Mas é bem fácil De você entender Aqui Mesmo que você Não saia inglês Tem a legenda Espanhol Você consegue entender O que é para fazer Não é difícil De jogar É um jogo Bem divertido Você vai se divertir Inclusive Se você quiser jogar Comigo É só você me adicionar Lá na Steam Eu vou deixar o meu Nick aí na tela Você me adiciona Para a gente jogar No modo online E se divertir um pouco Recomendo a vocês Que comprem o jogo Se divirtam Vamos jogar online Vamos gravar vídeo Vamos zoar É muito bom Vocês vão gostar E é isso pessoas Eu fico por aqui Muito obrigado a você que assistiu Um beijo no coração Não esqueça De acessar o primeiro link Aí na descrição E a gente se encontra No próximo vídeo Um beijo no coração E tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti